O quinto dos dez mandamentos diz, honra teu pai e a tua mãe. Este mandamento é tão importante, que ele é um dos únicos mandamentos em toda a Bíblia que te dá uma razão para observá-lo, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o eterno teu Deus te dá. Muitas pessoas lêem essa parte do quinto mandamento como uma recompensa. Mas enquanto ela pode ser considerada como uma recompensa, o fato é que ela é uma razão. Se você construir uma sociedade em que crianças honram seus pais, sua sociedade vai sobreviver por muito tempo. E o corolário é, uma sociedade em que crianças não honrem os seus pais está fadada à autodestruição. Em nossos dias, esta conexão entre honrar os pais e a manutenção da civilização não é amplamente reconhecida. Pelo contrário, muitos dos pais mais instruídos não acreditam que seus filhos precisam honrá-los, já que honrar implica uma figura de autoridade. E este é um status que muitos dos pais modernos rejeitam. Além disso, muitos pais buscam ser amados, não honrados, pelos seus filhos. Ainda assim, em nenhum dos Dez Mandamentos e em nenhum outro lugar da Bíblia, somos ordenados a amar nossos pais. Isso é particularmente impressionante. Visto que a Bíblia nos ordena amar o nosso próximo, amar a Deus e amar o estrangeiro. A Bíblia entende que sempre haverá indivíduos que, por qualquer razão, não amam seus pais. Portanto, ela não demanda o que pode ser psicologicamente ou emocionalmente impossível, mas ela demanda que demonstremos honra aos nossos pais. E ela faz essa demanda somente em consideração aos pais. Não há mais ninguém que a Bíblia nos manda honrar. Então, por que honrar os pais é tão importante? Porque os Dez Mandamentos acreditam que a sociedade não poderia sobreviver se esse mandamento fosse amplamente violado. Uma razão é que nós, como filhos, precisamos dele. Pais podem querer ser honrados, e eles deveriam querer. Mas as crianças precisam honrar seus pais. Um pai e uma mãe que não são honrados são essencialmente pares adultos para seus filhos. Eles não são pais. Nenhuma geração sabe melhor do que a nossa as terríveis consequências de crescer sem um pai. Meninos órfãos têm maior probabilidade de crescer e cometer crimes violentos, maltratar mulheres e agir contra a sociedade de várias formas. Meninas que não têm um pai para honrar e esperançosamente para amar também, têm maior probabilidade de buscar o homem errado e de ser promíscuo ainda jovem. Segundo, honrar os pais é como quase todos nós reconhecemos que existe uma autoridade moral acima de nós, para quem nós devemos satisfação moral. E sem isso, não podemos criar e manter uma sociedade moral. Para os 10 mandamentos, a maior autoridade moral é Deus, que é, portanto, maior até que nossos pais. Mas é muito difícil conseguir honrar a Deus sem ter tido um dos pais, especialmente o pai, para honrar. Sigmund Freud, ateu e pai da psiquiatria, teorizou que a atitude de uma pessoa para com seu pai grandemente influenciava a sua atitude para com Deus. Há ainda mais uma razão para a qual honrar os pais é fundamental para uma boa sociedade. Honrar os pais é o melhor antídoto contra o totalitarismo. Uma das primeiras coisas que os movimentos totalitários buscam fazer é quebrar a ligação entre o pai e o filho. A submissão da criança é trocada dos pais para o Estado. Mesmo em sociedades democráticas, quanto maior o Estado se torna, mais ele usurpa o papel dos pais. Finalmente, existem muitas formas de honrar os pais. A regra geral é essa. Eles recebem tratamento especial. Pais são únicos. Então, eles devem ser tratados de forma única. Você não fala com eles da mesma forma que fala com os outros. Por exemplo, você pode usar palavrões quando fala com amigos, mas não com um pai. Você não chama pelo seu primeiro nome. E quando você sai da casa deles e constrói a sua, você mantém contato com eles. Não ter contato com os pais é o oposto de honrá-los. E sim, todos reconhecemos que alguns pais se comportaram tão cruelmente, e eu quero dizer cruelmente, não irritantemente, que alguém pode achar moralmente impossível honrá-los. Existem casos assim, mas eles são raros. E lembre-se disso. Se os seus filhos o verem honrando seus pais, não importa o quão difícil possa ser algumas vezes, as chances serão muito maiores de que eles irão honrá-lo.